Mas antes, eu preciso pedir autorização para a minha mãe. Para ver se ela deixa eu ensinar o Gabriel a andar. A mãe deixou você andar. Eu? Sim. Vai devagar. Vai de pouquinho em pouquinho. Eu confio. Vai de pouquinho em pouquinho. Não. Primeiro acelera e você tira para o chão. Entendeu? Caramba, mano. Já faz muito tempo que eu não ando com a minha mini-moto. Eu comprei a minha mini-moto já há uns 2 meses. Eu acho que eu devo ter andado aí umas 2 semanas. E nunca mais andei. Mãe, acabei de receber uma mensagem da loja de moto. Eles estão vindo entregar. Uau, que legal. Finalmente, né? Você está ansiosa? Eu estou. Você vai querer aprender a dirigir? Eu vou. Beleza, então. Essa não pode te cair, mãe. Não, eu não vou cair. Eu quero dar uns rolês por aí. Essa aqui é a minha nova moto elétrica. Eu não sei se é moto ou patinete. Mas enfim, tanto faz. Você é muito rápido, mano. Parece uma sereia. Inclusive, deixa eu ver se tem bateria aqui na moto. Porque ela está parada há muito tempo já. Aí... Ligou aqui atrás. Beleza. Usina. Aí, está tudo certo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, para quem não sabe, há mais ou menos uns 2 meses atrás, assim que eu cheguei aqui na casa nova, eu decidi comprar uma mini moto elétrica. E para quem não lembra, o Gabriel tentou andar na minha mini moto, só que ele não conseguiu. Porque ele era muito baixinho. Eu acho que agora, 2 meses depois, ele deve ter dado uma crescidinha que seja suficiente para ele conseguir subir na mini moto. Hoje ele chegou de manhãzinha para mim e perguntou se eu podia ensinar ele a andar. Porque afinal, eu não estava usando. Ele queria usar para não deixar ela parada. Só que antes, eu preciso pedir autorização para a minha mãe. Para ver se ela deixa eu ensinar o Gabriel a andar. Se ela não deixar, não tem como a gente fazer, né? Ô mãe! Oi. Tudo bem? Uhum. Resolveu limpar aqui fora hoje? É, porque cai muito esses coquinhos, daí fica muito sujo. E o lixeiro não está passando? Está cheio de lixo aqui? Está, mas é que eu esqueci sexta-feira de pôr para fora. Ah, entendi. Aproveitando que você está aqui fora, mãe, eu vim perguntar para você se eu podia ensinar o Gabriel a andar de mini moto. A andar de mini moto? É. João Caetano, certeza? Ah, eu confio que eu consigo, mas... Você consegue? Vai cuidar? Ah, eu vou cuidar. Inclusive, se você quiser ficar ali fora com a gente também, eu vou fazer aqui na rua, aqui na frente. Tá bom. Pode ser? Pode. Gabriel, pensa rápido. A mãe deixou você andar. Sim? Aham. Bora? Bora, tá. Mas antes você tem que colocar um tênis nesse pé aí, velho, que é perigoso você cair e se machucar, né? Né? Vai lá em cima da chave aqui. Coloca o tênis e eu vou tirar a motinha lá para fora. Caramba. Ah, eu vou tirar a motinha lá fora, em vez de você lá fora. Você tem algum tênis alto para você ficar um pouquinho mais alto? Não. Não? Tenta colocar o maior que você tiver. Beleza? Opa, vamos com calma aqui, né, para não cair. O portãozinho já está abrindo. O Gabriel já já vem. Mas, mano, caramba, fazia muito tempo que eu andava como ela não fazia. Mas tudo bem, vamos sair aqui fora. Beleza. Bom, eu acho que aqui na minha rua é bem tranquilo. Não vai ter problema não. Só temos um pequeno grande problema. O problema é que eu quebrei, velho, o meu pezinho. Mas ok, sem problema, né? A gente vai ter que dar um jeito de andar com ela mesmo assim. Mas ela está bem inteirinha, velho. Ela está literalmente nova. Só que eu não tenho usado muito ultimamente. Pronto, Gabriel. Já está aqui. Prontinho, Gabriel. Está esperando você já, velho. Vê se agora você está dando pé para a moto. Faz o seguinte, coloca uma perna desse lado e a outra a outra. Isso. Tá. Então você ainda... Ah, você está dando mais ou menos. É. Tá. A parada é a seguinte. Vamos começar com as primeiras instruções de aula, tá bom? Freio. Esse daqui você usa para acelerar. Usa para fer... Esse daqui. Acho que é melhor para você. Calma, calma. Certo? Calma. Vamos com calma. Ele é bem sensível. Então assim, quando você vê que você se desequilibrou, é só você cair para o lado do asfalto que é mais alto. Entendeu? Está no banco da moto e aí você pega e sai do banco para... Entendeu? Vai devagarinho. Vai de pouquinho em pouquinho. Eu confio. Vai de pouquinho em pouquinho. Quando você for cair, por exemplo, você sentiu que você vai cair, o que você vai fazer? Vai levantar e pisar. É só você ir de pouquinho em pouquinho, velho. Você quer ver a mãe fazendo primeiro? Ah... Quer a mãe andar primeiro para mostrar para ele? Gabriel, ó... É simples. Você já sabe andar de bicicleta, então você só tem que se equilibrar, certo? Só tem que... Só tem que o que, mãe? Ó... Ó... Você só mandou e foi. Fácil, cara. É bem simples. O único problema só é porque você é meio baixinho, entendeu? Mas... Foi o que eu falei. Quando você for cair, velho, é só você sair do banco, entendeu? Bom, vamos para o que interessa. Agora é a vez do Gabriel mostrar que ele aprendeu alguma coisa com as lições que eu dei para ele, tá? Como vocês viram, a minha mãe já está andando muito bem, inclusive fui eu que fui o professor dela também. Mas agora vamos ver. Vai, Gabriel. Boa sorte. Vamos lá, hein? Coloca a mão um pouquinho mais para o meio fio. Para o meio fio, mas é que você não pode ficar dependendo do meio fio. Exatamente. Você tem que... Você tem que... Não, por enquanto eu tenho, velho, mas quando eu... Eu te ajudo... Vai, então. Quero ver. Eu vou te segurar. Acelera devagar. Deixa ele sair sozinho, mãe. Vai, acelera. Sai sozinho. Mas é que não tem... Ele coloca o pé no chão, ele sai sozinho, velho. Mas é que é melhor segurar. Solta, 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 solta. Não, primeiro você acelera, aí você tira o pé do chão, entendeu? Solta. Calma, devagar. Isso, boa! Aê, moleque! Nice! O que você vai fazer quando você for cair? Isso! Falei que ele ia conseguir. Faz o seguinte, desce da moto e vira ela para a rua. Olha a felicidade do garoto. Calma, deixa eu virar aqui para o seu... Aí, vai. Bora. Vai. Acelera um pouquinho. Vai sim. Não, acelera aí você senta, entendeu? Relaxa. Não tenha pressa. Uma hora você vai conseguir. Boa, garoto! Isso! Boa! Tá aí, velho. Conseguiu. Conseguiu. Ah, ele é tentado. Aí, ó. Viu, mano? Agora é só ir treinando. Uma hora você vai pegar 300km por hora. Calma, Matinho. Vai. Agora eu confio, hein? Boa, garoto! Ops! Acontece, acontece. Pesado? Ai, não pode ter medo. Não pode parar. Só porque caiu. Eu tenho que aprender agora a mais virar. A virar, ué. É porque você tá com medo ainda, mas é só questão de tempo. Relaxa. Machucou a mão? Eita! Aprendeu já. Vai acelerando pra frente, vai. Ele tá com medo de fazer as curvas ainda. Aham. Mas é normal. Quando eu aprendi também eu tinha medo de fazer as curvas. Ele já aprende. É, tá pegando de pouco. Aham, já aprende. Diga. Boa, garoto! Vai acelerando, vai. Chega! É só isso, velho. Meu irmão tá doendo um pouco. É? Quer ir de novo, mãe? Eu vou. Você gosta, né? Eu gosto. Mas bom, mano. Tecnicamente você já aprendeu a andar, certo? Sim. Tinha uma coisa que você não fazia que era subir nela, se equilibrar. Agora você tá fazendo. Agora você só tem que pegar a manha de virar. E assim, o que você não pode fazer é parar de acelerar. Porque se você parar de acelerar, a moto vai cair para um dos lados. Sim. Então tipo, você pega uma velocidadezinha, entendeu? Aí quando você ver que você tá desequilibrando, acelera de novo. Porque a moto fica estável daí, entendeu? É tranquilo. Mas você tá feliz ou não? Bastante. Consegui pelo menos andar. Boa, garotão. Sim, entendeu? Agora é só ir treinando. Agora que eu não tô usando mais, velho. Você pode usar sempre o que você quiser, beleza? Pode ser, então. Ah, a mãe tá tentada ali, ó. A mãe já tá profissional. Aham. Prendeu também? Só tem que pôr esse pezinho, né? Não é. Eu quebrei o pezinho, mãe. Ah. Uhum. Quebrei. Mas talvez não, João. Talvez é só encaixar. Eu vou dar uma olhada. Não, os caras da empresa já entraram em contato comigo. Eles vão arrumar pra mim. Ah, beleza. Quer mais uma vez ou você acha que por hoje tá bom? Ah, por hoje tá bom. Eu pratico mais. Beleza, então. Gostou da aula? Gostei. Boa, garoto. Tamo junto. Viu, mãe? Falei que ele ia aprender fácil. Era só medo, né? Aham. Ele tinha medo de cair. É. Agora imagina se eu compro mais uma pra gente fazer uma corrida. Uhuuu. Seria legal, né? A gente saia andando junto por aí. Aham. Daí é legal. Sozinha não tem muita graça. Sozinha não tem muita graça. E aquela motinha dá pra ir muito longe, velho. O Ralf também quer? O Ralf também quer. Mas o Ralf eu tenho medo de soltar ele. Não, não dá pra soltar o Ralf. Vem no palinho. Vai, Luigi. Fica tranquilo. Vai pra lá. Então. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Vai ali quem gostou, é claro. Não se esquece de clicar demais no gostei. Também se inscreve no canal porque é vídeo novo todo dia. Eu tô pensando em comprar mais uma motinha dessas. Se você não comprar, pelo menos tentar entrar em contato com a empresa que vende essa motinha, pelo menos vai dar uma. Porque eu tô fazendo merchan grátis. Tem mais uma motinha dessas pra gente postar uma corrida, velho. Se vocês querem, cliquem no gostei pra eu saber. Se vocês quiserem também que a gente vá numa pista, num parque, andar com essa motinha, e comenta aqui embaixo que eu vou estar olhando todos os comentários, amor. Tamo junto, gente. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo, velho. Eu vejo vocês amanhã porque é vídeo novo todo dia. O vlog continua lá no meu Instagram. Então me segue no Instagram que eu gravo todo meu dia coisas que eu não mostro aqui no YouTube, beleza? Tamo junto. Valeu. Falou. Tchau, tchau.